Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! Nossa, como eu sou falso, né? Olha a galera aqui tudo em live. Galera, é o seguinte, a gente tá em live, tá? Já falei essa introdução agora há pouco com o pessoal, mas é o seguinte. Acabamos de encontrar mais um farm infinito de runas, tá? E, consequentemente, dinheiro infinito, tá? Então, assim, eu tô com a galera aqui em live. Salve pra todo mundo que tá aí com a gente. E eu vou mostrar a localização pra vocês. Foi na brincadeira, é o mesmo esquema daquele farm de Lunden, tá ligado? E agora nós temos um aqui, ó. Em Yorkshire. Tá vendo aqui? Antes, eu nem sei se a de Lunden ainda tá funcionando. Se alguém souber, alguém que tá aqui no chat comigo aqui agora ao vivo, comenta aí. Em Lunden, a gente tinha um lugar exatamente aqui, ó. Bem nesse ponto. Aqui, ó. Bem nesse ponto. Onde nós vínhamos, né? Tinha um pedinte. E lá a gente ficava dando algo pro pedinte. Subia com a Suni, voltava com a Suni, dropava item de novo, subia, dropava, subia, dropava. Aquela coisa, né? Ó, a galera tá falando que ainda funciona. Alguns tá falando que não funciona mais. Bom, a gente acabou de ver na live aqui que pelo menos nessa localização tá funcionando. Então deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui em Yorkshire. Beleza? Em Yorkshire. Vamos lá, devagarzinho. Cara, eu não lembro de ter feito vídeo ao vivo com vocês, né? Eu acho que é a primeira vez, né? Ó, nesse canto a gente veio atrás desse artefato, mano. E quando a gente chegou aqui, debaixo aqui, ó. Nesse lugarzinho, mocosado, escondidaço. Olha quem tá aqui. O mesmo pedinte, cara. Hey, guy. Olha ele aí. E o que a gente faz? Dá cinco moedas pra ele. Sua amizade é verdadeira. Você sobe. Desce com a Suni. Dá mais moeda. Opa! Olha lá. Desce. Mais moeda. Sobe. Funcionando, mano. Funcionando. Funcionando. Farm infinito de dinheiro e runa. Por que dinheiro, Kalil? Porque assim, depois que você ficar fazendo isso várias e várias e várias e várias e várias vezes, você vai fazer o seguinte, mano. Você vai no seu inventário. Eu tenho quase certeza que todo mundo que joga Valhalla já viu isso aqui. Caso você ainda não tenha visto, por que não vou mostrar, né? Então você vai entrar aqui na sua bolsa. Tá vendo? Mano, você farma muita runa. Muita runa. Muita runa. Depois, você só precisa procurar em procurar, né? Ó, tem um aqui, ó. Vamos nesse vendedor aqui? Vamos lá e a gente já vê se ele compra, ó. É só você procurar no mapa qualquer vendedor e vender o quê? As suas runas, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que achado, galera. Do nada. Ninguém tava procurando por isso. Ah, é verdade. Olha o Artifice falando aqui ao vivo. Pede o like, Kalil. Verdade. Pessoal, se você tá assistindo esse vídeo e não deixou o seu like, você é um templário safado. Eu sei que eu gosto mais de templário que assassino, mas, pô, safado. Deixa o like aí. Chegou aqui. Olá. Vamos na loja. E nós vamos comprar? Não. Nós vamos vender. E vender quem? Você. Tenho compradores pra isso. Ah, cara. Isso é gostoso demais, né? Olha aí. Olha lá. Olha lá de novo. E olha o dinheiro aumentando ali do lado, ó. Galera, e vocês podem fazer isso até a Ubisoft corrigir. Lembrando que amanhã, dia 27, vai ter uma atualização. Então, se você, você que tá vendo comigo a live aqui ao vivo, né, vai lá fazer agora. Amanhã pode ser que esteja funcionando ainda. Eu vou postar esse vídeo depois da live pra galera poder correr e ver se funciona, né? Geralmente, esse tipo de bug demora pra corrigir, tá? Fala por experiência própria. E quando eles corrigem numa atualização, na outra volta. Então, aproveitem, pessoal. Bem rapidinho, não tem como errar. A galera da live, peço mais uma vez, me perdoem, tá? Eu tinha que parar pra gravar isso aqui, que a gente achou aqui do nada. Mais um lugar pra poder farmar a Lavonté. Beleza? Galera, não se esqueça de seguir o Lio nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo e trago todas as novidades da franquia em primeira mão. Antes mesmo, né, de fazer um conteúdo audiovisual aqui no YouTube. E também no Instagram, pra poder participar de sorteios exclusivos e conhecer o cantinho do Lio. Lembrando que tá rolando um sorteio de três jogos, que vão ser sorteados agora dia 31. Só pra quem segue o Lio lá no Instagram, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!